Olá pessoal, hoje eu estou aí com a receita do Mudo Sushi no canal e eu vou estar preparando o sushi. Mais de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, se você caiu de paraquedas. Beleza? E a ideia é o seguinte, tu tem o arroz japonês, né? Eu tenho isso aqui, ó, Yanagi, culinária oriental, grupo beneficiado, subgrupo polido, tipo 1. Então pessoal, eu coloquei aqui os copos, né, de arroz, deu 3 copos aqui e agora vamos lavar ele. Colocamos a água aqui, aí você vai estar lavando, né? Você vai estar lavando arroz, tá vendo que a água tá bem, tá vendo que a água tá bem, bem esbranquiçada? Então, você vai lavar o arroz até essa água aqui sair transparente. Ou sair bem clarinha, né? Então, vai dar mais ou menos de 6 até umas 10 lavagens no arroz, beleza? Daí eu vou usar aqui o escorredor pra facilitar, né? Mas se você não tiver, jogue a água com cuidado e depois coloque um ouro e vai fazendo o processo. Logo após, você vai colocar a mesma medida ali que você usou. Eu usei 3, então eu vou colocar ali, 3 de água aqui na panela, beleza? Então é isso. Eu não contei o quanto a bebida, a água vai ficar transparente, né? Não tão transparente, mas ela vai ficar um pouquinho esbranquiçada. Daí já tá pronto, né? E aí vamos pegar o escorredor aqui, né? Vamos escorrer. Escorrer bem essa água, né? Aí. E agora, na hora de preparar ele, a gente vai colocar a mesma medida de arroz e a gente vai colocar de água. Então, só um. São 3. 1. 2. 3. E vamos levar pra cozinhar. Vamos levar pra cozinhar 10 minutos. Daí depois, na hora de começar a pegar pressão, conta mais 10, vai totalizar uns 20 minutos, mais ou menos isso aí, tá? Aí depois disso aí, você desliga e deixa ele terminar de cozinhar sozinho, só no calor da panela. Agora trazemos aqui a panela no fogo, né? Pode ser no fogo alto mesmo, tá? E você vai tampar a panela. Aí vamos tampar aqui a panela, só lembrando, pessoal, que... Eu não vou colocar tempero nenhum no arroz, tá? Porque o arroz e o sushi aí tem que ficar sem tempero. Porque o tempero vai ser feito depois, tá? Ele é cozido assim, porque quando o arroz aí tá cozido sem tempero, ele absorve bem melhor, né? Então, por enquanto é isso. Vamos esperar cozinhar agora, pegar pressão. E depois de cozido, deixar ele terminar ali o processo, né? Aí depois de terminado o arroz, né? Então, vamos deixar aqui descansar. Já deve ter mais uns... Tem mais de 20 minutos descansando. Estamos aqui com outra panela. Cortamos aqui metade de uma cenoura, né? Já cortamos já nas fatias pra facilitar o cozimento, né? E vamos cozinhar aqui. Colocar um pouquinho de sal na água ali. Vamos trocar aqui a boca do fogão. E vamos colocar ele aqui agora. Cozinhar. Deixamos cozinhar aí até ficar bem cozidinho. Só um pouquinho, né? Só pra não ficar sem gosto. Agora, enquanto a cenoura tá cozinhando, a gente vai pro pepino. Pepino japonês, tá, pessoal? Tirando aqui a pontinha. Não vamos chegar a usar tudo, né? Então, vamos cortar até aqui, mais ou menos. Vamos descascar ele aqui. Temos o descascador, né? Não tem problema se ficar um pouquinho de casca. Porque o pepino japonês dá pra você comer com a casca, tá? E aqui vamos cortar ele, já no tamanho. Vamos tirar aqui essa parte do meio. Lembrando que dá pra comer tudo, tá? Só que, na verdade, fica melhor depois. E vamos cortar ele em tirinhas. Aí, aqui vai o tempero, né? Do pepino. Ele é o mesmo tempero do arroz, né? Só que ele é feito de uma forma bem simples. Vamos colocar aqui um pouquinho de sal. Açúcar, tá, galera? Deixa eu pegar outra colher. Açúcar tem que vir um pouquinho mais, tá? Vamos colocar uma colher aqui. E vinagre. Vamos medir aqui também, pra vocês saberem medir, né? Vamos colocar aqui. Uma. Duas. Acho que três. Aqui a gente mistura, né? Tá, misturando aqui. Vamos guardar as coisas. Tá vendo? Colocaremos aqui o pepino. Daí, despeja. Ó, ele dissolveu tudo, né? Despeja em cima. Daí, ele vai... Vai ficar um pepino um pouquinho forte, né? Só que o pepino, ele solta água. Daí, vai ficar bem uniforme. Colocamos aqui o pepino tempero. Dá uma misturadinha. Isso aqui vai ficar na geladeira. Até a hora de a gente colocar no sushi. Pessoal, agora vamos fazer o tempero do sushi, né? Aqui o vinagre, né? Lembrando que esse vinagre que eu tô usando é o vinagre de arroz, tá? Vamos aí colocar aí, vou ver quanto que vai dar, porque só temos esse de vinagre. Então, o vinagre de arroz, você vai colocar ele de mais ou menos açúcar, né? Vou colocar um pouco menos, né? Porque eu não sei como é que vai ficar. Mas é uma meia-piazinha de sal, tá? Aqui ainda estamos fazendo a cenoura, né? Trocamos aqui a panela, pra usar essa outra panela aqui. E vamos deixar aqui de lado a cenoura um pouco. Vamos partir aqui pro tempero do sushi. Trocamos no fogo aqui e deixamos ele até dissolver, né? E isso até ele vai começar a levantar umas borbulhos aqui, pra poder dissolver. Pegamos aqui o nori, né? Nori esse aqui, ó. Que é a alga marinha que fica em volta do sushi. E vamos pegar um pedacinho da folha. Tá? E vamos sentar ali pra dar um sabor extra. Agora, tá vendo que tá dando umas bolinhas aqui? Não deixa ele chegar de ferver. Quando levantar essas bolinhas aqui e dissolver bem o açúcar, né? Daí você vai desligar. Então aqui já tá pronto, já tem o verde rosto. Botemos aqui com a cenoura, né? Deixar ele cozinhar bem. Agora a gente vai preparar o omelete, né? Que vai no meio. Aqui a técnica é bem simples, tá, pessoal? Pra você não colocar o ovo podre aqui no meio. Você pode testar no outro copo ou simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu costumo fazer. Eu quebro e já dou uma olhada aqui no ovo, né? Aí eu abro ele um pouquinho. Olha lá. Aqui já é o suficiente. Se tiver fedendo ou tiver ruim, tudo já enxerga por aqui, né? Aí você já quebra o ovo. E vai tá ok, né? Já vai tá conferindo. Vamos colocar aqui uns dois ovos, né? E um pouquinho de leite só. Ó. Pra ele não ficar muito grosso. Vai açúcar e sal tudo, tá, galera? Vou colocar aqui um pouquinho de açúcar. E o sal. O sal você vai colocar como se você fosse fazer um ovo, normal, né? Então, geralmente vai umas duas pitadinhas de sal pra cada ovo. Vamos colocar mais ou menos umas quatro pitadinhas aqui, né? A gente vai dar isso aqui mais ou menos. Vou colocar mais um pouquinho. Ali. E aqui a gente vai misturar ele. Vamos pegar aqui... Eu tenho aqui da batedeira, né? Mas o ideal é isso aqui, ó. Tá, pessoal? Ainda feita. Ele vai ficar assim, tá? Ele vai ficar bem... Bem líquido mesmo. Tá, pessoal? Pode ficar com a ideola. Lembrando que de fazer numa frigideira antiaderente, tá? Com essa parte aqui que não vai grudar o ovo. Se você fizer com uma frigideira comum, assim, ou uma panela, não vai dar certo. Tem que ser uma frigideira que não grude. E aqui você vai despejar um pouquinho. Tá, pessoal? Uma fina camada. Deixa eu colocar mais um pouco. De pouquinho em pouquinho, tá, pessoal? O processo é esse, né? Vamos deixar o ovo aqui. Vamos deixar um pouquinho o fogo. E aqui, quando ele já tiver mais ou menos, você vai pegar e vai dobrando ele. Vamos começar com o fogo. Vamos fazer o fogo. Vamos lá, pessoal. É assim que vocês vão fazer. Eu só não tô conseguindo, porque eu tô trabalhando na contramão aqui. Tem que ser o lado oposto. Deixa eu virar ele aqui. Aí. Tá? Aí você pega e puxa ele aqui pro lado. Puxou ele pro lado. Deixa eu ajeitar aqui. Então, você vai despejar mais. Tá? E é assim que vai ser. Logo após, você vai tá virando aqui até o final. Tá um pouquinho cru aqui, ó. Tá vendo? Mas aí você já vai virando ele. Aos pouquinhos. Ó. Faz ali. Essas partezinhas que sobrarem aqui, ó. Você já joga ali em cima de novo. No meio. E daí ele vai encorpar, ó. Aqui. Vindo e virando. Tô lembrando que o fogo não pode tá muito quente. Senão ele não vai... Não vai... Ajudar ele. Isso vai queimar o ovo, né? Aqui eu vou colocar mais um pouquinho de óleo. Né? Espalha pela frigideira. E vamos lá de novo. Mais uma vez. E aqui estamos na última etapa, né? Colocando o restante. Olha como é que ele tá bem grande. Tá bonitinho. E aqui viramos mais uma vez. E aqui pronto. Já terminou aqui, ó. Tá, pessoal? Tá crua ali ainda, mas é só desligar o fogo que ele vai terminar, tá? E assim vai ficar o omelete. O arroz, tá? Ficou pronto. Ó, tá vendo? Bem cozido, bem certinho. E vou tirar essas algas, né? Porque essas algas aqui eram só pra liberar o sabor, né? Do tempero. Vamos colocar um pouco de óleo no outro, tá? Esse aqui, ó. É o sabor. Esse é o sabor do sabor. Esse é o famoso sabor mamina. O mamina. Tá? Colocamos um pouquinho aqui dentro. Vamos dar uma misturada. Tá, pessoal? Ó, ela fica com uma consistência um pouquinho espessa. E bem brilhante, tá? Essa é a temperatura do fichu. Um sabor bem forte. Aqui nessa panela tem muito arroz, né? Vamos ver como é que vai ficar. Vamos dividir ele pela metade. E depois vamos ver se usaremos o resto, né? O restante. Colocamos aqui na travessa. Pra gente poder temperar. Ó, pessoal. Aqui foi metade da panela. De arroz. Ó, ele ficou umas beiradinhas aqui, um pouquinho... É, queimada, né? Tudo que não vai acontecer na panela elétrica. Mas nós vamos tirar aqui, né? Aqui, ó. Esse corretinho aqui. Ah, mas é gostoso essa partezinha. Você precisa tirar. Pessoal, ali tem um ventilador, ó. O ventilador é pra estar esfriando o arroz ao mesmo tempo, né? Ele vai pegando o tempero aqui. Vamos abrir ele aqui e vamos esfriar o tempero. Vamos abrir ele aqui e vamos mexer. Aqui a gente vê que sobrou bastante tempero aqui nas bordas. Então vamos colocar mais arroz. Esse processo aqui é bom você misturar. Porque como ele tá sem tempero, né? Então se você não misturar direito, vai ficar parte do arroz que vai ficar sem tempero. E o interessante é que você se preocupe bastante com o tempero. Porque é ele que vai dar o sabor pro sushi, né? Muitas vezes a gente vai num restaurante japonês aí, né? Você come um sushi, tá sem tempero. Tá sem gosto. É porque eles não cuidam muito do preparo do arroz. Seria a parte mais importante do sushi é o arroz, né? E aqui tá, vamos deixar esfriar por enquanto aqui. Sempre mexendo ali no ventilador. Pra depois você tá podendo preparar o sushi. Aqui estamos cortando o omelete, tá pessoal? Olha aí, ó. Ele pronto, né? Aqui a gente vai cortar ele em tirinhas, tá? A gente vai usar no onigiri. No onigiri? Ah, no sushi, desculpa. No sushi, tá pessoal? Só lembrando aqui que as tiras, né? Quanto mais fina é melhor, né? Porque o nosso sushi vai ficar grandão, então não tem problema. Isso aí, tá? Mas o ideal é que se faça bem fininhas elas, né? E aqui do lado já temos pronta aqui a cenoura, né? E aqui o pepino a gente escorreu, né? O tempero. E vamos acrescentar aqui o ovo. Vou deixar aqui do lado também. Pra facilitar na montagem. Vamos fazer a montagem agora, né? O sushi. Vamos pegar aqui o... Opa, acaba do contrário. Vamos pegar aqui o nori, né? Ixi, ele deu uma quebrada aqui no meio. Não sei o que aconteceu, galera. É a segunda vez que a gente tá usando ele, né? Bordinho. Vamos colocar aqui em cima, né? Do plástico. A gente não tem esteirinha, né? Mas pra você que tem esteirinha aí, já vai ser um pouquinho diferente, né? O pepá. Vou dobrar aqui direitinho. Colocamos aqui em cima. E deixa eu ver. Bom, eu não lembro qual que é o lado. O lado fosco pra dentro. Esse lado fosco pra dentro? Tá, galera. Se vocês sabem mais ou menos qual que é o lado. Eu acho que é. Deixem aí nos comentários, mas... Eu acho que é isso aí. Pegamos aqui o arroz. Vamos fazer uma meditinha aqui, né? Aqui tá as duas conchas dessa aqui. Uma. E duas. Não é muito. Tá? E aqui vai um detalhe, né? Você vai precisar de água, tá? Pra molhar a ponta dos dedos. Porque senão o arroz vai grudar. Tá? E aqui, com as plantas dos dedos molhadas, você vai poder espalhar. Só não faz uma coisa virar uma papa, né? Tá, agora eu vou colocar aqui a cenoura, né? Uma. E agora a gente vai fechar. Só deixa eu ajeitar a minha mão. Voltei aqui. Colocamos aqui tudo no meio, né? Deixamos essa parte aqui mais maior, né? E lá vamos nós, enrolando. E aqui no final, molhamos essa parte. Lembrando que se você não quiser deixar muito grande aqui, pode cortar, tá? Molhamos pra ele acabar colando aqui no final, né? Colamos. E tá pronto o nosso folhinho de sushi. Agora é só cortar, tá, galera? Pra cortar, colocamos aqui na tábua, né? E aqui vai o segredo, né? Primeiro cortamos essas bordas e essas bordas reservamos, né? Pegar uma faca bem afiada, tá, galera? Não é o caso da minha. E com uma leve pressão, você corta o sushi. E ele vai ficar assim, ó. Tá, pessoal? Agora a dona Kelly vai experimentar e vai dar a sua opinião, hein? Beleza? E o shoyu. Ela precisa do shoyu? Ela vai experimentar. Só um pouquinho, tá? Que ela precisa do shoyu, tá, galera? Tá na porta de givete. Ah, também dá pra colocar gengibre, né, amor? Gengibre, pode colocar vagem também no lugar de pepino. Galera, olha aqui, ó. Isso aqui, esse utensílio, ele se chama chawo, tá? É um utensílio japonês. Pessoal, o sopavo, até o lame também. Só que daí são tchau-lãs maiores. E vamos colocar o shoyu pra comer, né? Coltou só um rashi, né? Será que tem um rashi ali? Tem, mas não precisa. Também dá pra colocar. Vamos comer com o rashi. Ah, eu sou uma negação pra comer com o rashi. Outra curiosidade, esse utensílio aqui, ó. É o rashi, né? A grande maioria deve saber, ó. Os pauzinhos, né, que a gente usa pra pegar, ó. A gente se guarda essa posição e faz como se fosse uma pinça. Uma pinça. Tá, beleza? É isso aí. Toma. Eu amo. Eu não vou comer com o rashi, vai cair. Agora a Kelly vai experimentar o sushi. E como é que tá o sushi? Pela cara, tá gostoso. Tá bom o sushi? Pessoal, então é isso, tá? A receita do sushi aqui no canal Shodisato, tá? É uma receita, assim, que eu descobri aí nesses últimos dias aí, né? Que eu vim fazendo e deu uma aprimorada agora, hoje, né? E acabou por ficar muito gostoso, né? Então, a primeira vez, também tinha ficado gostoso, só que o arroz ficou muito cozido. O momento de vocês fazerem aí na sua casa, pra ver como é que fica. Não se esqueça de deixar nos comentários, nesse caso, nos fizer. Se você tem uma receita diferente, também pode deixar nos comentários. Se você tem sugestão de novas receitas, também, sugestão de vídeo pro canal, também deixa nos comentários, beleza? Não se esqueça de se inscrever e até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau. E aí